Olá, aqui quem está falando é a Inna Lopes e sejam muito bem-vindos ao módulo de visão específica do V-Ray Iluminação Artificial. Esse será um módulo muito tranquilo, vocês verão como é simples configurar essas luzes. Eu já fiz uma breve apresentação sobre as V-Ray Lights na aula de visão geral do V-Ray e já foi explicado que esse tipo de iluminação simula as luminárias da nossa vida real, como abajur, plafons, spots e também já vimos que o V-Ray simula cinco tipos de luzes artificiais que podem ser acessadas nas barras de ferramentas do V-Ray Lights. As cinco luzes do V-Ray são a OmniLight, o SphereLight, o Spotlight, o IESLight e o RetânguloLight. Nós veremos as características peculiares de cada uma delas, mas a maioria tem configurações muito parecidas, então nessa aula especificadamente eu iria explicar algumas dessas configurações com mais detalhes, tá? Mas nas próximas aulas eu darei uma abordagem mais genérica, então é importante você prestar atenção e entender esses parâmetros nessa aula, tá bom, gente? Vale a pena destacar que as luzes que eu mais uso nas renderizações são apenas duas, o RetânguloLight e o IESLight, mas iremos aprender sobre todas. E vamos começar agora pela OmniLight. Abrindo aqui a janela do SketchUp, né, aqui está uma cena de uma brinquedoteca que eu modelei e vamos usá-la para fazer nosso estudo de luzes. Temos aqui a nossa barra de ferramentas do V-Ray Lights, ela geralmente nas aulas anteriores estava aqui quietinha, mas eu tirei ela e inseri dentro aqui da nossa viewport, para poder ficar mais fácil de manusear. A luz que a gente tratará nessa aula, que é a OmniLight, ela se encontra logo no primeiro botão. Vocês notarão que aqui embaixo irá aparecer uma frasezinha Create OmniLight. Se a gente passar para as outras luzes, a gente vê aqui, né, Create RetânguloLight e vê aqui embaixo os nomes que vão mudando. Então, para inserir a OmniLight é muito simples, a gente clica aqui no primeiro botão e a gente nota que aparece esse quadradinho, esse losango azul ou roxo e ele muda aqui de cor na cena. Isso significa que a nossa OmniLight já está selecionada e para inserir na nossa viewport, basta a gente clicar em qualquer plano tcharam, irá aparecer esse super trambolho. Então, apresento-lhes a OmniLight. Bem, acredito que ela está aqui um pouco inserida na parede, né, então vamos pegar aqui e apertar o M de Move e, utilizando aqui como referência o piso da cena, vamos puxar ela um pouquinho para o lado de fora. Acredito que aqui está bom, vamos retornar a nossa cena 1. Pronto. Essa OmniLight é uma fonte de luz que emite luminosidade em todas as direções. Ela é representada por essa esfera, mas a partir do V-Ray 2.0, uma nova luz foi adicionada, que é a Esfera Light, a gente vê ali embaixo. Essa sim tem um comportamento de iluminação de esfera. A OmniLight, ela parece mais como um ponto de luz. Para adiantar aqui para a gente, se eu apertar aqui no F do Frame Buffer, iremos ver a nossa última renderização. E eu já renderizei aqui a cena, eu deixei a cena escura, quase sem iluminação nenhuma, de forma intencional para que a gente pudesse fazer o nosso estudo de iluminação. Também já deixei aqui salvo a cena no nosso histórico e agora que temos a nossa OmniLight inserida na cena, vamos renderizar e ver qual é o resultado que teremos. Pronto gente, aqui está a cena renderizada e a gente consegue notar aqui uma leve iluminação aparecendo nessa região. Bem leve mesmo, quase não dá para perceber. Deixa eu colocar aqui comparando. Então dá para vocês notarem um pouquinho aqui. Pois é. Então, aqui a nossa OmniLight está atuando, mas existe algumas coisas importantes que a gente precisa observar. A primeira delas é que a esfera, essa esfera daqui que aparece no SketchUp, na Viewport, quando renderizamos ela não aparece. O que aparece aqui é apenas a iluminação que é emitida por ela. Então essa é uma característica da OmniLight. A segunda coisa que notamos é que sua luz está bem fraca, quase não está aparecendo na imagem. Vamos salvar ela aqui no histórico. Vamos retornar aqui para a nossa cena do SketchUp. Para a gente entrar nas configurações da luz, a gente precisa clicar em cima dela, selecionar a luz com o botão esquerdo. Com o botão direito, clica também em cima dela e irá aparecer essa janela onde a última aba está escrito V-Ray for SketchUp. Iremos nela no Edit Light. Ao clicar nela, irá abrir esta janela do V-Ray Light Editor. Essa é uma janela muito parecida com as configurações das outras luzes, onde cada uma vai apresentar algumas peculiaridades que a gente vai ver, mas no geral todas se parecem muito com esse aspecto e até as configurações. A primeira coisa que a gente precisa saber é essa configuração de Enable. Ela é muito simples, ela ativa ou desativa a luz. Porque às vezes a gente quer testar como é que fica a cena sem a luz, mas também não quer perder as configurações que a gente mexeu nela, né? Deixou ela ali prontinha. Então basta a gente clicar aqui para ativar ou desativar ela na cena. De forma muito simples. Ela irá continuar aparecendo na nossa viewport do SketchUp, mas na renderização não estará ativada se a gente desabilitá-la. Pronto. Muito simples. Em seguida, nós temos aqui Color, que é a cor da luz, né? Que a gente escolhe, que atualmente está como branca. Mas se a gente clicar nesse quadradinho, irá aparecer essa nova janela com a gama de cores que a gente pode escolher. A luz que será emitida será da cor que a gente escolheu aqui. Vamos deixar branca por enquanto mesmo. E aqui embaixo temos Intensity, que é a intensidade da luz. Você verá esses parâmetros em todas as luzes. Você verá que é possível habilita-la ou desabilita-la, mudar a cor e a intensidade. Isso aqui é padrão de todas. Temos também esse parâmetro aqui de Units, que significa as unidades. Onde a gente pode colocar aqui diferentes unidades de Luminous, Powers, Radiance, enfim. Eu particularmente nunca vi ninguém que usou essas outras unidades. Geralmente eu vejo o pessoal usando mesmo a Default, que é a padrão. E geralmente os valores que o pessoal comenta, ah, coloca a iluminação de tanto, muda a intensidade da iluminação para 100, 200, é essa unidade aqui mesmo, Default. Mas enfim, nós vimos que a nossa OmniLight ficou bem fraquinha. Então vamos aumentar a intensidade dela. Vamos aumentar aqui um valor de 200. Apertamos aqui o OK. E vamos ver qual será o resultado que terá na renderização. Bem, gente, aqui está o resultado da nossa renderização. Está bem claro que a intensidade mudou, comparando aqui com a anterior, mas a gente aumentou de 30 para 200 e ela aumentou pouco, né? Pela quantidade do valor que a gente aumentou, mas renderização é isso mesmo, gente. É assim, na base do teste, a gente vai colocando os valores e vai vendo como é que vai ficando na cena. Se por acaso a iluminação estiver aparecendo e tudo, pode ser porque ela está fraca, a gente vai aumentando os valores para valores cada vez mais absurdos, mas fazendo o teste mesmo. Isso é um padrão da renderização. É sempre importante a gente estar testando. Mas enfim, a gente consegue observar aqui claramente que essa OmniLight tem um comportamento de um ponto de luz que vai se espalhando em todas as direções. Uma outra característica dessa luz é que eu coloquei uma textura de reflexo aqui, tá vendo? Vocês estão conseguindo enxergar aqui o reflexo da televisão. Esse armário está como se fosse uma laca e que reflete algumas partes da cena. No caso da luz da OmniLight, ele não reflete a luz em si, a esfera. Ele reflete apenas a iluminação que a esfera emite no ambiente. Essa é uma característica peculiar à OmniLight. Então, salvaremos aqui novamente no histórico e vamos fazer uma nova renderização, mudando aqui as configurações dela, clicando com o botão direito, vindo aqui VH for SketchUp Edit Light. Vamos colocar aqui logo um valor bem cavalar, né? Vamos colocar aqui 2000 e, para poder mostrar para vocês também aqui a questão da cor, vamos mudar aqui para um amarelinho. Pronto. Apertaremos aqui o OK e vamos renderizar a cena para ver como é que ela vai ficar. Agora sim, nós temos uma iluminação decente no ambiente. A gente consegue observar aqui as sombras, né, bem demarcadas dessa iluminação. E o que a gente nota? Apesar dessa luz da OmniLight, ela ser invisível, a cena, quando a gente aumenta muito o valor dela, ela tem esse aspecto aqui estourado, que mostra muito bem o comportamento pontual dela com esse super ponto iluminado que expande a luz em todas as direções. Agora a gente observa também que a cena mudou toda a tonalidade dela por conta da cor amarelada que a gente escolheu na OmniLight. E aí vocês lembram, quando eu estava dando aula de visão geral, que eu comentei com vocês que o V-Ray é um sistema integrado, onde nós temos os materiais, as configurações de materiais, as configurações de iluminação e as configurações de opções. E os três trabalham conjuntamente. Então aqui a gente observa que a partir do momento que a gente muda uma cor de uma iluminação, todos os materiais são afetados, mudando a tonalidade deles. Às vezes mudam até o comportamento de algum deles. Então é importante que a gente saiba também configurar de uma forma bem precisa os materiais para que a gente esteja sempre rodando aqui a renderização de forma integrada. Vamos comparar aqui com a cena anterior. Olha como a tonalidade dela, branca, deu uma cor mais neutra aos materiais. A partir do momento que a gente colocou aqui uma luz amarelada, automaticamente todos os materiais foram influenciados no tom da iluminação. Então está tudo conectado. Os materiais, a iluminação, as opções, todos os três trabalham conjuntamente. Deixa eu salvar aqui a cena. Prontinho. Já vimos de forma muito simples aqui, que ao inserir a nossa OmniLight, vindo aqui nas configurações dela, nós temos aqui os parâmetros de cor, de intensidade, de habilitá-la ou desabilitá-la. Temos aqui as unidades que basicamente ninguém mexe nisso. E agora eu vou acrescentar mais um outro parâmetro para vocês, que também existe nas outras iluminações. O parâmetro é esse daqui, decay, que traduzindo para o português significa decaimento. Vindo aqui nessas configurações, vemos que temos três opções de decaimento. Vamos mudar aqui rapidamente para esse linear. E eu vou mudar aqui o valor para 30, para poder compararmos com a renderização que a gente já fez também, com o valor de 30, com o decay no inverse square. Vamos colocar agora no linear e ver qual saiu o resultado. Vamos renderizar aqui a cena. Meu Deus, não vou nem terminar de esperar essa renderização. Aqui você já consegue notar que houve uma explosão de luz. Comparando aqui o que a gente renderizou com o valor de 30, que foi a segunda, né? Porque a primeira não teve iluminação nenhuma e a segunda foi com o valor padrão, que foi 30, que bem fraquinho. Olha a diferença. O mesmo valor de intensidade, porque a gente mudou o parâmetro de decaimento. Um ficou desta forma e o outro ficou desta forma totalmente estranha, com a iluminação altamente estourada. O que foi que aconteceu, afinal de contas? Como essa é uma configuração do decaimento da luz, se a gente colocá-la como um padrão de linear, que foi o que a gente fez aqui, simplesmente, ela ilumina a cena com a mesma intensidade em todos os pontos do ambiente. Não existe aquele efeito que a gente vê aqui, por exemplo, que aqui está a iluminação mais forte e ela vai diminuindo conforme vai se afastando do ponto de luz. Aqui fica bem nítido também. Em volta da Omni Light, temos aqui as luzes mais fortes e ela vai enfraquecendo, né? Vai ficando essa névoazinha, havendo um decaimento na luz. No linear, não. No linear é a mesma intensidade para a cena inteira. Vou fechar aqui e vou renderizar aqui no valor de 1, utilizando o decaimento linear. Vamos colocar aqui o valor de 1 para vocês verem como é que fica a cena. Pronto, você já consegue observar aqui que toda a cena está iluminada igualmente. Olha aqui a diferença dela para quando a gente coloca a opção do decaimento inverse square e aqui o decaimento está linear. Sendo que aqui a intensidade da iluminação está 1 e aqui a intensidade está 2.000. Mas é o que eu expliquei para vocês. Aqui existe o comportamento, que é o comportamento que nós temos na vida real, né? Que em volta do ponto de luz, a iluminação fica mais forte e depois ela vai se dissipando, vai ficando cada vez mais fraca a partir do momento que vai se afastando do ponto de luz. Aqui não. É o mesmo pixel de luz de cima a baixo. Como o nome diz, linear. Um decaimento linear para a cena inteira. Essa é uma característica, o decay, é uma característica presente em todas as luzes. Então, quando vocês verem, já saberão do que se trata. E teremos essas três configurações. O linear, que eu acabei de mostrar para vocês. O inverse square, que é o mais real, que é o que traz essa iluminação que vai se dissipando conforme vai afastando do ponto de luz. E aqui nós temos o inverse. O inverse é o meio termo entre o linear e o inverse square. Ele não é tão linear quanto o parâmetro linear, mas ele também não tem o decaimento tão grande quanto o inverse square. Que é o ideal, gente. Sempre mantenho aqui o inverse square mesmo, mas vocês já ficam sabendo o que é esse parâmetro. O último parâmetro, que é importante a gente saber aqui também, é estar aqui embaixo, o shadow subdivis, que na realidade, tudo que se trata de subdivisões, se trata de qualidade. Então, se por acaso vocês utilizarem essa iluminação e tiverem aquele granulado nas sombras, pode ter certeza que aqui você irá resolver esse problema aumentando esse valor. O dobro, 16, 22, 36. Aí vocês vão aumentando conforme a necessidade da sua renderização. Aqui, particularmente, a iluminação não gerou nenhum granulado, então não será necessário utilizar esse parâmetro de subdivisão. Clicando aqui, a gente observa que a iluminação está até bem dura aqui e não tem nenhum tipo de granulado para a gente melhorar aqui agora. Não precisaria mexer nessa configuração, nessa cena. Mas vocês já ficam sabendo. A última informação sobre essa aula é o seguinte. Essa luz, especificadamente, ela não muda a intensidade do valor da iluminação dela se a gente mudar a escala. Então, não importa se a bolinha está pequenininha ou se está enorme, a intensidade da iluminação dela será a mesma para a cena. Vamos fazer aqui um teste. Vamos pegar ela aqui. Ela já está selecionada. Apertaremos o S de Scale, né? E vamos escalonar aqui. Deixar ela bem pequenininha. Botar aqui no centro. Vamos clicar aqui com o botão direito e vir nas edições da luz. E vamos colocar aqui, novamente, inverse, square. E voltar para aquele valor de 2 mil, que foi a cena que a gente já renderizou. E vamos agora ver qual o resultado que teremos. Bem, nós temos aqui a cena renderizada. E comparando com a cena que a gente também colocou a intensidade de 2 mil, que foi essa daqui, a gente observa que a intensidade da luz no ambiente continua absolutamente igual. O que mudou e que ficou bem melhor com esse aspecto, não foi mesmo? Foi esse ponto de luz. Ele ficou muito mais intenso quando ele tinha a escala maior. E a partir do momento que a gente diminuiu a escala, ele ficou com essa iluminação mais suavizada. Então, ficou até mais legal o efeito dela. Então, é isso, gente. A Omni Light não tem mistério absolutamente nenhum. Mas, particularmente, eu não uso muito essa luz. Não me agrada muito. Mas vocês aprenderam aí os parâmetros mais importantes de intensidade, cor, enable, não. Decay, subdivis. E viram que as características é que é uma iluminação que não aparece na renderização, não aparece no reflexo, e não muda de intensidade conforme a gente muda a escala. Certo? Então, é isso, gente. Espero que tenham entendido. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.